Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E como vocês estão vendo aqui, faltam apenas 3 míseros minutos pra essa carta lendária ser liberado galera O... até me engasguei pra falar Baby Drago, o Dragão Infernal galera E olha o que eu tenho aqui na minha loja Eu tenho um baú lendário, custando 500 gemas cara, vai vir uma carta lendária aqui Eu falei cara, eu vou esperar o Dragão Infernal sair Pra ver se a gente tem a nossa sorte de conseguir pegá-lo galera Caraca, o Dragão Infernal vai sair dentro de 2 minutos Eu já tive até fazendo aqui planos, como que eu vou fazer pra encaixar ele nesse deck Cara, eu acho que eu vou tirar o balão, só pra tentar tirar o balão E colocar o Dragão Infernal caso a gente ganhe cara Se a gente não abrir, não ganhar naquele baú lendário Eu vou abrir cara, eu vou abrir 2 baús super mágicos Que eu acho que eu vou ter dinheiro suficiente pra isso Então eu conto galera, por favor, com a ajuda de vocês Nós temos 11 mil gemas aqui pra gastar Vamos tentar chegar a 11 mil likes galera, por favor Deixa seu like aqui, muito importante Vamos fazer essa contagem regressiva aqui comigo 11 mil gemas, 11 mil likes galera Se o nosso baby Eu tô se matando com o baby dragon Se o nosso Dragão Infernal não sair no nosso baú lendário Que nós vamos, já vamos começar o vídeo épico Abrindo um baú lendário Se ele não sair, a gente abre ali mais 2 baús gigantes galera Caraca, meu Deus, vem aqui Vem aqui Vem aqui por favor no baú lendário Dragão Infernal, vem aqui que eu te quero tanto Como vocês estão vendo aqui galera Eu tô com o meu recorde de troféus 3.241 troféus galera É, tio Veno, tá ficando bolado Tá ficando tipo um afeganistão velho Igual um cocodilho Vamos ver se você vai Aí galera, um minuto Um minuto Na hora que ele desbloquear Será que vai Eu nunca vi uma carta ser lançada no Clash Royale Galera, são São sei lá, 2 horas da manhã 1 e meia da manhã E eu fiquei aqui esperando pra gravar esse vídeo Na hora do lançamento do Dragão Infernal Galera, eu quero muito que ele saia Eu nem vou sair mais dessa página aqui Que eu quero ver quando ele for lançado Aí galera Nova carta lançada Dragão Infernal Parquinho da P.E.K.K.A. e Superior Beleza, ele foi lançado no Parquinho da P.E.K.K.A. Eu quero tanto ele, meu Deus do céu Olha galera Vai ser liberada em 14 dias Pra vocês saberem Golem de gelo Ah, é uma carta rara A gente tava falando sobre ele Vamos ler um pouquinho sobre ele Antes da gente ver se a gente consegue ganhar O Dragão Infernal Galera Durão Mira em construções E explode quando é destruído Ah, é tipo um golem mesmo Ele é um golem, né? Só que é de gelo Atrasando inimigos próximos Usa um colar estiloso de carvão Para combinar com seu nariz e unha Ah, o nariz dele é de carvão E a unha também é de carvão E ele usa um cordãozão lá Bolado, grossão Vai levar 2 de elixir só Um golem com 2 de elixir Porém a vida dele é 625, 40 de dano Velocidade, ele é lento É um golem Beleza, galera Vamos a nossa tanto sonhada carta 14 dias para sair o golem de gelo Meu Deus Meu Deus Beleza, galera Loja Ai, meu Deus Baú lendário Vamos gastar 500 gemas nele, por favor Galera, cruzem os dedos Cruzem os dedos aí Vamos todos juntos Fazer Ai, caraca Eu tô nervoso Vai chovendo Princesa, pelo menos, se não for Spark, mano Eu não quero Spark Vai tomar banho, seu pote de esterco Eu quero Spark para alguma coisa Eu lá quero Spark Eu não uso Spark, mano Vamos gastar aqui Vamos gastar Porque nós somos doentes, galera Baú super mágico Beleza Caraca, já saiu uma carta épica Ou seja, não vai vir carta épica, galera Não vai vir carta épica Não vai vir carta lendária Porque só vem carta lendária Quando a penúltima carta é épica Olha, essa aqui tinha que ser Uma épica Maldito, velho Carta Beleza Ok Beleza Vamos torcer Vamos abrir outro, galera Vamos abrir outro Igual uns crocodilos Vem, por favor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tomara que a épica só venha no final Carta rara Carta rara Maldito lançador Pra que que tu veio agora, seu pote de esterco Beleza, galera Beleza Já vamos conseguir upar a nossa horda de servos Pra level 11 Isso é excelente Isso é excelente Cabana de Barbas Eu não uso E agora Baby Dragon Eu queria o Dragão Infernal Não tem mais dinheiro, galera Acabou o dinheiro Tio vendo Mas eu tenho os baús aqui pra abrir A galera diz que Dão sorte de tirar Carta lendária Em baú de madeira Eu, particularmente Nunca tirei Nenhuma carta lendária Em baú de madeira Já tirei Carta épica Em baú de prata Que eu tirei um golem No baúzinho de prata Cara, eu acho que não vai sair por agora Eu tinha que ter esperado, sei lá Mais um dia, cara Acabou de sair o Dragão Infernal também E eu quis testar Ver se eu conseguia, mano Que maldito, velho Maldito Tô com raiva Vou quebrar esse maldito Caraca Aguardamos Pelo menos Nós vimos ele Aparecer Nesse lançamento Cara, eu vou batalhar E se eu perder Eu já tô todo ferrado mesmo Hoje não é meu dia de sorte A gente já Bateu nosso recorde mesmo Já passamos De 2.400 3.240 Troféu Vamos fazer uma batalha Ferrado Ferrado e meio Vambora, galera Vambora Que aqui é benarquia Beleza Tá Vamos começar com o nosso gigante Eu espero Eu espero Vamos ver Sim, gigante atrás Ih, já colocou o lançador, mano Já colocou o lançador O que que eu faço pra segurar o lançador? Eu não sei jogar contra o lançador, mano Eu não sei jogar contra o lançador Ih, colocou o príncipe, cara Como que eu seguro o príncipe e o lançador? Ih, colocou o gigante, maninho Cara, vamos jogar as mosqueteiras aqui atrás E vamos tomar o dano deles Vamos tomar o dano deles todos Ele partiu com tudo pra cima da nossa torre Vai levar a nossa torre Muito rápido, cara O lançador tá ali Já jogou o veneno em cima Das nossas três mosqueteiras Vamos colocar aqui o bárbaro Pra segurar ele Pra tancar esse lançador maldito Conseguimos, galera Conseguimos Ele não chegou na nossa torre Mas nós chegamos na torre dele, cara Nós conseguimos chegar na torre dele Beleza, beleza O nosso gigante tá lá como? Tá estilo magnata, mano Já chegamos na segunda outra torre dele também, cara Gigante, caraca O gigante tá atacando muito a torre do rei dele, cara Tá atacando muito E pelo que eu tô vendo ali Já era Já era, ó Vou até botar aqui um Beleza Só mira na torre dele e leva, mano Um zap, ó Adeus Vai tomar banho, rapá Perdemos a carta O dragão Perdemos o dragão infernal Mas ganhamos três coroas Não se pode perder tudo também, né, galera Não se pode perder tudo A gente perde de um lado Mas ganha de um outro Uma batalha épicamente épica Aí pra vocês Tio Veno tá aprendendo a jogar, velho Tio Veno tá aprendendo a jogar Estamos aqui com 3.272 troféus Boladíssimo Boladíssimo Eu vou até lá no nosso clã Pra ver em que posição que eu tô, cara Se bem que a galera do clã É forte pra caramba Estamos em décimo sexto Vamos ver aqui Lucas do Chirro O cara não sai do primeiro É o nosso querido co-líder João Marcelo, ancião Samuel, ancião Tecidio Alisson Inuisha Lucky Hard Raio39 Raibon Legende BR Chuck Norris RH Alisson Tiago Souza E Vinizica Estão na nossa frente Falei o nome dos 15 membros Que estão na nossa frente, galera O restante dos membros Estão aqui, ó Podem dar uma olhada Em todos os membros Que estão aqui Boladão Blindadão E é isso, cara Tipo o Afeganistão E eu gosto do Dragão Infernal Todo mundo gosta Todo mundo gosta do Dragão Infernal Eu também queria um Dragão Infernal Mas infelizmente Ele não veio pra gente, cara Ele vem aqui na Arena P.E.K.K.A. Cadê a Arena P.E.K.K.A. Aqui embaixo, mano Caraca Os Dragão vem tudo aqui Vem Horta de Servos Lava Round Caraca E Dragão Infernal Infelizmente Não conseguimos Pegar o Dragão Infernal Mas estamos mantendo Nosso recorde ali Bolado pra caramba, galera Deixa aquele like Grandão aqui Pra ajudar Nós abrimos dois baús Gigante ali Gastamos Bastante dinheiro até Gastamos mais 500 gemas Abrindo um baú lendário Acho que foi um vídeo Bem interessante E deu pra te distrair Bastante Nessa linda sexta-feira Que todo mundo tem Uma sexta-feira Épica, galera Muito obrigado Vocês assistiram Um grande abraço Fiquem bem E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti